o canal pelo e folha oficial mais uma vez com vocês aí servindo gilópolos red ramps direto aqui de casa na cidade servindo gilópolos red ramps lindo ó tem que estar servindo verduras sempre é eles de ló, couve, viu? giló é uma verdura que tem muita vitamina para os passarinhos, assistiu sempre aqui giló e couve para os passarinhos, é isso, não sei como é que eles gostam, ficam todos os dois para vermelhos. Para quem não conhece o red ramp é um periquito de origem australiana, é um periquito grande né, um poste grande, é ave de outro país né, não é da nossa fauna aqui e também é conhecido como periquito do dorso vermelho, porque o macho principalmente no meio das costas dele é vermelho aí tem muita mutação, tem várias cores já aqui também tem um casal, vou ver se dá para mostrar para vocês, essa aqui ó, esse casal ali ó, na garola, por isso que ele é periquito do dorso vermelho, pode reparar que o macho tem o dorso vermelho, de lágrima do canto, esses aqui estão chocando é o red ramp é o canal periculo oficial, mais uma vez com vocês, e aqui é o viveiro da filhotada que está ali ó, ele tem, foi de filhote aí o red ramp pode botar de dois a seis ovos, é caixinha como se fosse o periquito, só que caixinha maior reproduz na gaiola, reproduz na gaiola, ou no viveiro ou na gaiola, tanto faz, mas se for no viveiro é bom deixar só um casal, não é bom deixar todos juntos não, a colônia junto não, porque dá briga entre os machos tem várias cores, tem mutações de várias cores, tem de o valor varia de 200, 300 reais até 5 mil reais, dependendo da cor e da mutação tem diversas, diversas mutações o mais comum é o Anxastral, que é a cor natural dele é isso aí galera, canal periculo oficial, mais uma vez com vocês, sou Reinaldo Batista de São Fidelis, Rio de Janeiro e aí o